Música Minha amizinha, uma linda desse mundo! Tudo bem, meu bem? Vamos lá hoje, make natal, né? Só produtos da Avon, ó, tô preparando aqui a paletinha que nós vamos usar, abrindo o olhar Que a linda Cíntia me enviou, um beijo, Cíntia, obrigada, meu amor, por essa paletinha Já tem vídeo dela aqui no canal, tá? Já gravei vídeo com ela aqui, usando ela Mas hoje vai ser um vídeo mais diferente, né? Um vídeo festa aí com uma make pra usar no natal Já vou avisando que é uma make simples, que todo mundo vai conseguir fazer, todo mundo vai conseguir usar Bom, se você gosta da Avon, se você gosta do natal, tô de maquiagem, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque estamos a semana toda com vídeos de make aqui no canal, então já se inscreve, já fica por aqui, tá? Vamos começar, eu vou prender minha franja, cadê meu bob, gente? Nem começou o vídeo, eu tô perdendo as coisas Pronto, eu prendi aqui o bob e eu vou passar no rosto essa água micelar aqui que eu gosto, ó Sabe que eu amo, da Avon Só pra tirar qualquer sujeirinha que tenha fritado na pele, tá? Vou passar aqui pra tirar qualquer residuzinhos que fica Isso é importante fazer antes da maquiagem É muito importante fazer, mesmo que você lave no rosto Sempre fica alguma coisinha, né? Então é bom passar aqui uma água micelar Uma coisinha Olha isso, só pra vocês verem como é que sai sujeira, ó É, fica pensando que seu rosto tá cristalino, que não tá não Pronto Nosso abanador maravilhoso, né? Nosso abanador lindo que voltou Passa a caixa aqui Muito gostosa a sensação Aí vamos para o primer, eu vou usar esse daqui da Magix, ó É muito importante primer nessas makes de festa, gente Natal, no novo casamento, madrinha, noiva Tem que ter primer, tanto antes quanto depois da maquiagem, tá? Pra eu aguentar o tranco da noite toda, né, meu amor? Vamos dançar, vamos pular, vamos beber, vamos comer, vamos... Enfim, tem que durar a maquiagem Espirra Segura aqui no cabelo, porque você gruda todo o cabelo Voltemos com o nosso abanador Gente, eu gosto muito desse fixador, entendeu? Eu vi meninas falando que não tinham gostado Porque ele colava muito Gente, a intenção é essa, é colar mesmo Eu gosto dele porque ele cola a minha maquiagem Eu cheguei a ficar com uma maquiagem com ele Umas oito horas e fica mesmo Fica oito, dez horas, por aí Eu fiquei o dia todo Quando eu espirro, pego aqui no meu braço Até o braço ficar colando Fica duro mesmo E de base, hoje eu vou fazer uma misturinha Com uma base que dá pra todo mundo ter, tá? Tô tentando pegar produtos aqui Que dê pra todo mundo ter Eu vou estar usando uma misturinha ainda mais E da made real, ó Aqueles dois tons que eu gravei vídeo aqui no canal Então eu vou usar eles dois hoje Tô amando misturar eles Fica uma cor muito bonitinha Chega na cor que eu quero real, sabe? Mas eu sempre coloco um pouquinho mais do claro Do que do escuro Então eu vou misturar aqui no meu Olha onde eu misturo base, gente Assim É assim que funcionam as coisas, né? A gente pega qualquer bocinha Papelão O importante é dar certo Peguei um tanto assim do escuro Vou colocar um pouquinho do mais claro Que é o castanho A mistura aqui é o castanho E qual que é o outro? A gente não vai esquecer Marrom claro Castanho e marrom claro É a mistura que eu tô fazendo aqui Vou pegar um pincelzinho aqui Vou misturar os dois Ó, tá vendo aqui Misturarei Ó Eu acho que ele chega assim Na minha Cor de pele agora Me fazendo essas misturinhas A corzinha que eu gosto Tô gostando de misturar os dois E eu vou espalhar isso aqui, né, gente? Com Esponjinha Porque essa base ela é grossa Ela com esponjinha Eu compro que ela fica boa Então eu vou umedecer aqui com Soro fisiológico Que tá no potinho Vou umedecer essa esponjinha Eu queria muito que a BOM lançasse Uma blender Beauty Blender Ia ser muito legal, viu, avó? Fica as dicas aí Beauty Blender Pó solto É Já tá úmida E vamos lá espalhar isso aqui tudo Ó, ela tem uma cobertura muito boa Essa base, gente Eu acho que não vou usar final de ano, viu? Não vai achando que é porque é uma base baratinha Que não dá certo, não Dá Ela é muito boa essa base aqui Eu tô adorando ela Vou espalhar tudo aqui e já volto, tá? Essa base brasilidade Que base linda A gente vai ficar linda na pele, né? Dessa vez a Avon acertou, viu? Porque olha Eu gosto muito dessa base da Comer Trade Ela é linda Pronto Vou limpar minha sobrancelha que tá cheia de base Deixa eu ver se tem um fotonete aqui perdido Uma limpada aqui E vamos arrumar a sobrancelha Vou usar aquele delineador pra sobrancelha Da Avon True Minha cor castanho escuro Eu vou pegar pra vocês verem Mas antes eu dou uma limpada Olha só como é que saiu um monte de base, tá vendo? Vou dar uma limpada aqui Amiga Ó, Perfect Brown Delineador em pó para sobrancelhas Ó, eu amo ele, vocês sabem Inclusive ele tá acabando, gente Esse aqui é o castanho escuro, tá? Eu não pensei em nenhuma maquiagem pra hoje Então vocês tenham paciência com a minha pessoa Porque o que sair, saiu Vou contornar aqui, tá? Vocês já tem três vídeos aqui no canal Eu sempre uso ele Então não é surpresa pra vocês Mas tem que ficar concentrada Pera Esse negócio é muito pigmentado, gente Então é muito cuidado Quando for passar ele, sério No começo eu nem passo muito Eu só faço assim, ó Dou uma espumadinha assim Olha só como ele é forte Tá vendo? Ele é forte Eu vou fazer tudo de um lado E depois com vocês E depois eu uso o outro lado Sem vocês, tá? Pra gente economizar tempo Tá bom Agora Depois eu faço essa parte sem vocês, tá? Pra gente economizar tempo Então eu vou fazer toda essa parte aqui De olho, pelo menos, né? Vou passar um corretivo aqui embaixo Eu tenho o da Avon Claro que é da Avon, né, querida? Da Colortrend Ó, aquele lado que vocês sabem Que eu gosto dele Eu usaria ele fácil, ó Tá vendo? Aquele clarinho E também tenho Esse daqui da Mark Aqueles dois que eu faço misturinha Sempre, tá? Que é o pé de médio E o chocolate Eu sempre faço misturinha com os dois Mas eu não sei se eu vou usar ele Acho que eu vou usar o outro Que eu acho que esse daqui Ele faz o trabalho muito bem Também, até porque depois A gente vai selar ele Ó Eu gosto muito com esse corretivo, gente Ele é mais clarinho mesmo Mas eu gosto Vou passar aqui em cima também, ó Tem com a esponjinha Esfumando também Isso Tendo tapinhas assim, ó Easy Embaixo Ó Tá vendo como esse corretivo faz O trabalho inteiro? Eu não acho que ele não cobre bem Eu acho que ele tem uma cobertura boa até Porque a base já cobre bem, né? Vou vir aqui embaixo com pó solto Pó solto não Porque a água não tem pó solto, né? Fica a dica aí, avô Mas com pó mais claro Ó, da Matte Real Da Colortrend Esse daqui é o bege médio Olha só Vou colocar ele aqui embaixo Ele tá meio bagaçado assim Porque ele quebrou inteiro Depois eu reconstruí ele, tá? Porque ele tá feio assim Mas funciona Feio mesmo funciona Vou pegar um tampo assim, ó E vou colocar aqui embaixo Assim Pra gente começar a fazer o olho Tá? Essa caminha aqui Porque se cair Não cai na sua pele Cai na caminha de pó E aí dá pra gente varrer E tá tudo certo Agora vamos para o nosso olho Essa paleta direto Porque eu trouxe aqui Um jumbo também, ó Tá vendo? Embora aqui não tem sombrinha marrom, né? Amiga Espirrar Só vou usar o jumbo mesmo Porque aqui não tem o marrom que eu gosto Lembra? Porque eu falei que não tem o marrom que eu gosto Então eu vou aqui, ó Espalhar todo o marrom Jumbinho da Colortrends Eu gosto muito Tá vendo? Aí eu venho com o dedo mesmo aqui, ó Dando batidinha Subi um pouquinho ali, ó E venho tirando a marcação com o dedo Ontem uma linda colocou assim nos comentários Aí ele tá doente Colocou nos comentários Se é uma regra, né? Seria mais ou menos a pergunta dela Você sempre tem que colocar um fundo marrom Emba... Pra profundar o olhar Eu acho, gente Não é uma regra Que você pode usar outras cores Você pode usar um vermelho mais escuro Um marçal Alguma coisa escura Pra dar uma profundidade Entendeu? Então Tanto faz Se for um marrom Mas tem que ser Uma cor quente Sabe? Ó Tá bom? Agora eu vou pegar qual dessa paleta Gente, eu não sei que maquiagem que eu vou fazer Mas eu quero fazer uma make assim Bonita Fácil, sabe? Bonita Que eu vou fazer pra todo mundo usar Não quero uma sombra escura Quero uma sombra clara e bonita Vou pegar essa corzinha aqui, ó Esse caputinho aqui, ó É que a luz não deixa chegar a cor certa Esse daqui Um pincel gordo Deixa uma bagunça aqui Eu vou usando Vou colocando tudo aqui na mesinha E aí a bagunça tá feita, né? Pincelzinho gordinho Vocês também perguntam pra mim muito Que pincel é esse? Que eu esfumo, ó É um kit de pincéis da China, gente Eu comprei no AliExpress Tá? Faz um tempinho já Tem até vídeo dele aqui no canal De quando eu comprei É ótimo esses pincéis Mas já tem eles na 25 já, viu? Já encontrei eles por aí Nas lojas Vou pegar lá o caputinho que eu falei E vou selar esse marrom aqui Dá uma seladinha aqui, ó E me esfuma com a mão bem leve Porque o que tem embaixo é cremoso, né? Então tem que ser bem leisinha Ai, senhor, e agora? O que eu trouxe também Esse negócio aqui, ó Lembra? Aquele duo lá? Show glow Também tem ele, gente Não sei Vou colocar na pálpebra Aqui nos cantinhos Não usei ainda Esse tomzinho Ai, gente, essa cor Esse tom aqui, ó Tá vendo que ele é um clarinho? Eu vou passar ele bem aqui Nesse canto Nesse começo aqui, ó Gente, que forte Que pigmentado Esse esclaro Com o dedo mesmo, gente Com o dedo Porque se você não tem pincel Você tem dedo Ó Bonito, né? E no fundo Vou tentar usar esse daqui, ó Aqui no fundinho, tá? Uma make pra você usar aí no Natal Uma noite de Natal Ou não Pode usar também numa festa Né, amiga? Peguei o mais escurinho Mais opaco Vou colocar aqui Essa semana Eu quero fazer uma make Um olhão bem poderoso Só usando a Volmark Coloca aí nos comentários Se vocês gostam da paleta da Volmark Ó Já vem dando uma esfumadinha, né? Pra tirar a marcação Aqui no meio Eu passo o dedo assim, ó Pra fazer um degradê Ó Assim Não é bem a cor que eu queria, não Mas Não temos outra Um café com leite Só pra esfumar Assim O que vocês estão achando? Gente, tá ficando meio confusa Nessa maquiagem Será que vai dar certo? Não Vou pegar o tom clarinho aqui Dessa maquiagem Dessa paleta Vou colocar aqui embaixo Gente, que pigmentado Senhor Ó Ó Tá bem esfumando bem aqui Ó Ó Ah, bonito até, né? Vou colocar mais um pouquinho Do clarinho aqui Porque parece que ele vai sumindo, né? Agora na linha d'água Eu vou colocar O lápis bege da Vontru Aquele que eu gosto Ó Linha d'água Aquele lápis begezinho Que eu gosto Vocês sabem que eu amo Lápis bege aqui nessa parte Abertura No olhar Ele abre o olhar No lápis bege Por isso que eu gosto E aqui embaixo Eu vou colocar um lápis Tem o dois aqui, ó Tenho esse azul da Color Trend E tem o azul Daquele Ultra Color Acho que eu vou usar Ultra Color Que ele é mais cremosinha Vou passar aqui rente os cílios Bem rente aqui embaixo Sabe? Assim Só no começo, sabe? Vai dar um olhão mais poderoso na nossa vida Vou dar uma esfumadinha aqui Assim, ó Uma esfumada boa Poderia passar aqui um delineador Mas eu não tenho um delineador Meu delineador da Avon sumiu Se a gente for parar Então não teremos um delineador, tá? Vou passar o rímel, né? Vamos tirar esse pó aqui de baixo Vou colocar um cantinho aqui, ó Um cantinho mais clarinho Mesmo Ó Tô vendo a paletinha, tá? Arrastar assim Pra cá um pouquinho Assim E rímel, gente Muito rímel Ou um cílios postiço Se você sabe colocar cílios postiço Coloca aí um cílios postiço Tá? Eu vou usar dois rímel, ó Em cima eu vou usar aquele 5 em 1 Que eu adoro E embaixo o Extreme A Big Extreme A Big Extreme Da marca Então eu vou usar os dois, tá? Vou passar e já vou Ó Passei aqui em cima Passei bastante Sujou um pouquinho ali, ó Mas depois que eu não secar Eu passo o cotonete Passar embaixo, tá? E embaixo eu vou usar o outro Vou usar esse laranjinho aqui Pera aí Aqui, gente Olha só Como é que ficou com rímel Como é que dá a diferença, né? Quando a gente coloca a máscara Dá muita diferença O olho fica muito mais marcado, né? Tá? Eu vou terminar o outro olho O olho terminar Eu vou fazer o outro olho E aí eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ficou tudo Porque fazendo o outro olho Dá pra gente entender melhor Na maquiagem, né? O olho só não dá pra gente Entender tanto Que fica meio que um Desproporcional Então eu vou fazer o outro A gente termina Façando blush Passando batom Tá? Já volto Muito obrigada O olho está praticamente pronto Aí eu coloquei aqui Corretivo Pra iluminar essas partes Aqui também, ó Aqui o queixo Aqui no centro do nariz Aqui eu coloquei um pinguinho Porque eu sou de rímel, ó Eu tô colocando aqui um pouquinho Aqui também eu coloquei já Mas que eu não coloquei o pó ainda não E aqui na testa Tudo pra dar uma lumeirada, meninas Ó Assim Volto com o pó claro Pózinho lá, bege médio Vou selar aqui embaixo, ó Que eu não tinha selado ainda Aqui Aqui Onde eu iluminei Pózinho mais claro E aí eu vou pegar esse pózinho aqui Da Bontru, ó É aquele de bolinha, ó Esse aqui é mais da minha cor E vou espalhar aqui pro resto do rosto Aqui onde não tem esse pó claro Aqui Só pra selar a base Mas a base ela já é super sequinha Nem ia precisar Ai, você tem que eu tô com um colar lindo Que a Cintia me deu, gente Olha, eu tenho um colarzinho de borboleta Lindo, maravilhoso, Cintia Gente, segue lá a Cintia, tá? Ela vende avon também Cintia Multimarcas Ela também tem avon na lojinha dela Eu acho que os links são todos aqui embaixo Se eu não me engano Então vamos lá, segue ela Tá sempre postando as promoções na lojinha dela É muito bacana Vale a pena vocês irem lá Seguir assim de Multimarcas maravilhosa Deixa eu ver aqui Já vou ter a sobrancelha, ó Passei o pó Vou tirar o pó claro que tá aqui Ó Esfumando bem Se não ficar nada marcante, gente Amor Deus Se bem que depois a gente vem com o blush E o blush ele dá harmonizada no negócio Agora vamos para o blush Que eu vou usar hoje É o blush da Colortrende Que você sabe que desde que eu não comprei Eu amei ele Aquele bronze agora Olha, ele é lindo demais, gente Esse blush Pelo amor de Deus Que blush lindo Bronze agora Lindo, maravilhoso Vou pegar mais o vermelhinho assim Que eu acho que ele fica mais bonitinho em mim Veio pra vocês que eu tô amando uma chinelada no meio da cara, né Tô amando uma chinelada no meio da cara Olha que blush bonitinho Tô pesando a mão pra vocês poderem ver bastante aí Porque eu gosto também Assim Lindo, maravilhoso Iluminador Porque Natal tem que ter iluminador Natal novo Vou usar aquele bonitinho, ó Outras iluminadas Vou colocar aqui Ó Um bonitinho assim Aqui Aqui E aqui E com o dedo mesmo? Ou vou pegar um pincelzinho Deixa eu pegar um pincel Deixa eu ver esse daqui Se dá certo Não, tem que ser com o dedo mesmo Ó Dá umas batidinhas assim Aqui Gente, é muito luminoso, né Esfuma bem, tá, gente Tenha paciência Vai dando um batidinho assim, ó Troca de dedo Pega o dedo limpo Sobe um pouquinho Mistura aqui com blush Assim Tem que ter paciência pra passar iluminador Principalmente esses em... Esses líquidos São meio chatinhos, ó Do lado Aqui tem menos Coloquei menos aqui Vai de você Vai do seu gosto Se você gosta assim bastante Eu acho que é Natal Você tem que colocar brilho mesmo Porque você não brilhou o ano inteiro Você vai brilhar no Natal Não brilhou assim, né, gente Na maquilagem Porque na vida a gente brilha sempre Ó Limpa aqui Traz aqui pra baixo Muito bonito E batom Eu trouxe três Eu trouxe esse daqui Da Delicious Trouxe aquele em lápis E trouxe um aqui Da Von True Da Ultramatte, ó Trouxe três Todos esses tonzinhos assim Mas Vermelho Vinho Olha que lindo esse Aí tem o vermelho Vermelho E esse daqui Eu acho que eu vou passar O da Ultramatte Esse daqui, ó Passa aí, tá? Peraí que vou Preciso me concentrar Porque a bala dele É quando ele tá Tá quadrada Fica difícil De passar batom Pera Olha que lindo esse batom Eita, vou rir aqui Vou rir Olha que batonzão Mais lindo A cor dele Deixa eu ver aqui embaixo Vermelho Ultramatte Muito lindo ele Gente, pro Natal Perfeito O que vocês acharam Dessa maquiagem? O que vocês acharam Desse batom? O que vocês acharam De tudo? Vocês gostaram? Aqui em outra luz Como é que ficou a make Vocês gostaram? Gente, eu sei que Esse batom vermelho É tudo Tem que ter o batom Vermelho no Natal, hein Querida Pô, meu amor Se você gostou Não esquece de deixar o like Tá bom, meu bem? Comenta aqui O que vocês mais gostaram O que vocês mudariam Qual vai ser a make de vocês Pra essa noite tão especial Que é o Natal Eu amo, né? Estamos aí a semana inteira De make A gente não sabe se maquiar 100%, mas a gente se vira, né? E aprende junto aqui, ó Obrigada, meu amorzinho Por assistir esse vídeo, tá bom? Compartilha com as amigas Leva lá pros status do WhatsApp Tá? Lá no seu Facebook No seu Instagram Um beijo, meu amorzinho No seu coraçãozinho lindo E a gente se vê amanhã Amanhã estamos aqui Com mais maquiagem Bom, beijo Até lá Tchau 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 Tchau